Todos os anos, no mês de agosto, é comemorado o aleitamento materno. Na semana do dia 12 ao dia 16 de agosto, nós temos uma série de programações, de palestras, para fazer com os nossos profissionais e com os nossos pacientes. Além de ter toda uma campanha nos murais de todo o hospital, de todos os setores, para levar esse benefício do aleitamento materno para os outros setores. O aleitamento materno está indicado desde o momento do nascimento, e a Organização Mundial de Saúde preconiza que seja até nos dois anos de idade. Para o recém-nascido, a gente vai destacar principalmente a proteção que o leite materno passa para a criança através dos anticorpos maternos, diminuindo a chance de doenças infectocontagiosas. Além disso, a composição do leite materno tem exatamente o que o recém-nascido precisa, tanto do ponto de vista de água, de eletrólitos, de proteína e de gordura. A gente também tem que destacar os benefícios para a mãe. O aleitamento materno favorece o vínculo da mãe com a criança, ele protege a mãe, diminuindo o risco de câncer de mama futuramente. Traz todos os outros benefícios para a mãe, do ponto de vista da dermatologia, da neurologia, da cardiologia. Na primeira gravidez, a dúvida é sempre maior, né? Porque a gente fica um pouco insegura de saber se a pegada do bebê está correta, se o tempo que ele está entre as mamadas está satisfazendo, sobre a questão do se o leite é fraco, se o leite sustenta. Então, sempre fica essa insegurança na primeira gestação. A gente até nos corredores aqui, houve algumas pessoas falando ah, eu trouxe um leite, uma mamadeira, caso precise. Então, a gente vê que tem essa insegurança e que é muito importante esse estímulo para uma criação de um vínculo maior entre o bebê e a mãe. A gente percebe que o bebê fica mais seguro quando ele amamenta. O aleitamento materno é recomendado exclusivo até os seis meses e não existe, digamos, uma regra, que cada binômio mãe e criança vai se estabelecer conforme a demanda, né? Recomenda-se aleitamento materno e livre demanda de acordo com as necessidades da criança. Existem crianças que demandam muita sucção e crianças que demandam menos. Existem crianças que vão chorar pedindo o seio porque estão com sede ou porque estão com fome ou simplesmente porque querem um aconchego materno. O uso de chupetas ou o uso de mamadeiras durante essa fase interfere porque diminui essa sucção ao seio e diminui a adaptação da criança à sucção do seio materno. Por isso que não está recomendado o uso de chupetas e de mamadeiras para as crianças em aleitamento materno exclusivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto